O Feirão falou, tava com saudade, coisas boas estão vindo Pincelar aqui e aí depois eu dou pro Sacha ficar lambendo e brincando com isso aqui Santa noção! Eu tenho um pé, gente, consideravelmente grande, né? Não tem um cômodo nessa casa que não esteja em um caos Que esses créditos viram milhas, ou seja, viagem! Não interessa Bom dia, bom dia, já derretendo, né? Só o aquecimento isso aqui, gente Tá quente hoje Mas vamos Hey vlog! Gente, quem tava pedindo pelo calor em São Paulo pode agradecer Porque agora Veio aí, o Feirão falou Tava com saudade Já fiz toda a minha rotina da manhã Na verdade, acho que a última coisa que eu mostrei aqui foi eu treinando, né? No caso Eu treinei, tomei meu banho Fiquei estudando Hoje eu estudei sobre arcanos pessoais e os arcanos dos signos Né? Que eu falei nos últimos vlogs que eu tô muito estudando sobre astrologia Quero começar a estudar tarô Toda essa área, assim, mais espiritual e mística da vida Então, cara, foi muito legal Eu fiquei chocada, chocada com o arcano do meu ano Que tem muito a ver com tudo que eu tô sentindo E com tudo que eu tô sentindo que vai acontecer Não só o que eu sinto agora, mas o que eu sinto que vem aí Então, nossa, que... Ai, eu amo! Eu juro por Deus as coisas Elas se conversam de um jeito que eu fico... Eu não fico chocada Porque é assim, entendeu? Eu só acredito nas coisas Então eu não fico mais chocada, né? Eu só, tipo, claro Óbvio Tudo tem um sentido Tudo... Pra mim, uma coisa que eu acredito muito É que tudo tem um sentido Tudo tem uma razão Tudo tem uma energia envolvida Então, ficar vendo essas energias sendo escancaradas na minha frente Com explicações, sabe? Tipo assim É bizarro, bizarro, bizarro Eu acho muito legal E eu acho que é um jeito muito legal de você começar a entender Que energias você quer investir na sua vida, né? Eu posso investir nas energias que estão mais fluidas pra mim no momento Do que as energias que não estão tão fluidas assim Então, uma das energias que estão muito fluidas é... É busca de novas aventuras Ixi, tá meio claro É busca de novas aventuras Mudança Sabe? Aventura Acho que essa é uma grande palavra, assim É recomeço Então, tipo, eu fiquei assim Uau Alright E é sobre isso, né, gente? Sobre isso que tá tudo ótimo Agora, eu... Bom, são duas e meia da tarde Hoje à noite eu vou sair com uma amiga Então eu preciso ver Eu quero dar uma organizadinha Porque até agora eu não consegui parar pra me planejar E organizar minhas postagens no Instagram e tudo mais Minhas redes sociais no geral, né? É... Então eu quero fazer isso agora Eu também quero gravar alguma coisa hoje Eu não sei ainda o que que eu vou gravar Vai depender tudo, né? Dessa... Desse meu planejamento Mas, basicamente, é isso Eu estou com a energia muito boa Né? Eu passei por um... Por uns dias, né? No último vlog eu falei sobre isso Eu passei por uns dias um pouco mais pra baixo Um pouco com a energia baixa Mas agora eu tô reabastecendo o meu tanque Com as coisas que eu acredito Com as coisas que eu gosto Com as coisas que eu sinto Então eu tô, tipo... Something good, sky Coisas boas a gente tá ouvindo Mas é isso Eu vou fazer esse planejamento agora Depois eu vou me maquiar Provavelmente eu vou abrir uma live Pra me maquiar em alguma das redes sociais Não sei ainda qual Mas... É assim que a gente inicia esse vlog Com toda essa energia Ok, antes de tudo Na real Eu vou fazer uma coisa No brinquedinho do Sasha Que eu vi Essa dica Provavelmente em um Reels Ou no TikTok Ou alguma coisa assim Você pega um brinquedinho Tipo um brinquedinho de... Brinquedinho Esse aqui é de morder E aí você... Eu tô pincelando Tô pincelando iogurte natural Daqueles que é, tipo... Bem natural Que não tem açúcar Não tem nada Essas coisas Porque... É... O ato de lamber pro cachorro É uma coisa que deixa ele calmo Tranquilo Deixa ele... Ocupado Né? Então Eu vou fazer isso aqui pro Sasha Essa é a segunda vez que eu tô fazendo Eu fiz agora de manhã Dei pra ele E ele, tipo, acabou em dois segundos Então O que que eu vou fazer? Vou passar essa primeira camada De iogurte Uma camada grossinha Que mesmo assim não é muito... Muito iogurte Vou deixar congelar E aí eu vou virar E aí eu vou passar do outro lado também Porque aí... Tem mais... Superfície Mais lugar, né? Pro Sasha lander E eu só tenho um brinquedinho desse assim Que é de plastiquinho e tal Então eu acho que eu vou pegar talvez Alguma tampa Tipo, tampinha de Tupperware Que, por exemplo... Eu tenho vários Tupperware Que tá sem tampa Ou tampa sem Tupperware Então Vou fazer isso nele também Porque é uma superfície um pouquinho maior E aí eu posso ter vários congelados, né? Não vou ficar só tendo um E aí toda vez que acaba Tem que pincelar e tal Até porque, né? O iogurte vai estragar Se eu não usar ele todo De uma... Não de uma vez Mas, tipo, demorar pra usar Então eu vou pincelar aqui E aí depois eu dou pro Sasha Ficar lambendo e brincando com isso aqui E é refrescante Porque tá calor, né? Então é uma coisinha que vai ser gostosinha Camadinha bem boa pro cachorrinho Ai, meu cachorrinho Merece um brinquedinho Refrescadinho Pronto Eu uso esses dois E vou guardar no freezer Né, amor? É o brinquedinho do Sasha Tentar, né, mãe? Que é o cachorrinho ocupado Ó Você pode lamber aqui pra mim? Pra limpar Obrigada, viu, cachorrinho? Nossa, que gostoso Que óbvio Nossa, eu adoro iogurte Meu Deus Ai O bom é que eu não uso esse negocinho aqui Pra nada Eu nunca gosto de usar ele Então pelo menos agora ele tem uma utilidade Vai ser o pincel de iogurte do Sasha Pronto, amor? Tá bom já, né? Então tá bom Mas e a roupa que tá aqui desde a segunda passada? Né, mostrei no último vlog Não, no penúltimo vlog Eu estendendo isso E ainda tá aqui Preciso tirar Em outro momento E vem uma chuvona, viu? Minha nossa senhora Olha A cor do céu Não vem espirrar pra mim, não Simplesmente caindo a maior chuva do universo Ah, essa você também Ele não tá nem aí pra chuva Eu tava fazendo uma live no TikTok, né Me arrumando e tal E aí a luz começou a piscar E a internet caiu Então a energia tá, tipo, indo e voltando E tá chovendo demais 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 E aí tudo em casa tem que ficar fechado Então tá um calor Demais 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 Fé E a chuva Hoje é self love Monday Então eu queria postar alguma coisinha Mas vamos ver se vai dar Porque eles abordam as coisas É muito legal E eu gostei muito da segunda temporada Deixou muito Deixou, né Pontos abertos pra uma terceira Vamos ver se não vai cancelar, né Porque a Netflix gosta de cancelar Sério Que é uma beleza Não sei se já tá confirmada A terceira temporada Mas Gostei bastante Indico Bom dia, bom dia, bom dia Com recebido Faz tempo que eu não vou receber daqui, né E faz tempo que eu não vlogo Faz tempo Faz uns três dias Ai, gente Essa semana Fazendo uma semana De me reconectar Me reencontrar, né Me planejar e tal Toda aquela coisa e tal Mas Vamos Porque isso aqui Isso aqui é muito especial Eu sei o que que é Ah Wait Gente Santa noção Gente, olha essa camiseta Essa Esse recebidos Na verdade é pra um trabalho Que eu vou fazer com a loja Aí o gato Que É uma loja Primeiramente incrível E tem peças Incrível Incrível Tem peças incríveis E tem uma linha Uma coleção Inspirada a RBD E hoje, dia 19 É o dia que a RBD Vai, né Fazer todo aquele anúncio E vai ter um encontro Na luz E eu vou fazer tudo isso hoje Então Ai, que fofo Gente É um Blazerzinho Inspirado No uniforme Da Elite Way School Gente Eu estou preparadíssima Eu tô louca Pra experimentar isso aqui E junto Tem uma bota De cano alto Eu Tenho medo Assim Eu não sei se vai caber Porque é 38 E meu pé é 39 A gente já vê se ia caber, né E tal Mas é bem provável Que talvez na perna Não caiba E a perna não é uma perna simples Mas deixa eu botar Assim Ainda tem um salto Pra ficar mais alto Que todo mundo na vida Ai, Jesus Meu pé não entra Eu tenho um pé, gente Consideravelmente grande, né Nossa Assim, o 38 Ele cabe Mas assim Ele fica muito apertado Então já vemos Que realmente a bota Não vai ser uma coisa Vou devolver Mas temos Isso daqui E temos Isso daqui A camiseta E um cintinho Também Ai depois eu vou fazer O get ready E tal Mas Eu tô louca Pra experimentar Esse Esse blazerzinho Mas eu vou experimentar já já Agora Também temos O recebido Que faz sempre que eu não recebo Eu tava com saudade Meu grande parceiro De 2022 Estamos juntos Também aqui no 2023 Yeah Ó Gente É o Blooming Day De Outback Peça sua Blooming Onion E ajude a realizar sonhos Ó É uma parceria do Outback Com a Make Wish Olha É o quinto ano Que a Outback Se juntou com o Make Wish Brasil Pra promover O 16º Blooming Day Então no dia 26 Todo mundo que comprar A Blooming Onion A cebola do Outback Vai estar ajudando Pra esse projeto Eu já estou pronta Aí aqui dentro Veio Ah Que fofo Olha que bonitinho Isso aqui é uma lumináriazinha Que você escreve nela Aí você escreve seus sonhos Seus desejos Suas metas E aí ela acende E ainda tem um pozinho Mágico Pra pintor Da mágica Desse momento Ai que fofo Quero testar Vai Vou escrever meu sonho Aqui Vou colocar Ir pra Disney Esse ano eu gostaria de ir pra Disney Ir Pra Disney Aí você coloca Ai que lindo Gente Eu amei Essa luminária Simplesmente Eu vou deixar bem aqui Pra poder Manifestar isso aqui Ó Esse ano E pra Disney Basicamente é isso que temos para o recebido de hoje E E nada Hoje uma coisa que eu preciso muito, muito, muito fazer É organizar minha casa Minha casa tá de cabeça pra baixo Tá uma bagunça Tá uma loucura E Aquela coisa né Mente confusa Ambiente confuso Então Meu ambiente Sofreu um pouquinho com esses meus Meus últimos dias aí Tentando me acertar Tentando me entender Tentando entender meu planejamento Que eu tô conseguindo começar a fazer um planejamento mais Né Bonitinho e tal Que se você me acompanha nesse vlog há um tempo Fala Sabe que eu sempre tô falando sobre Preciso me planejar Preciso me organizar Preciso isso, preciso aquilo E 2023 E na verdade todo esse meu próximo ciclo né Planejamento é uma coisa É a palavra do momento Sabe tipo assim Planejamento é a coisa que tá pautada Pra mim né Pra minha vida especificamente Então Eu não tenho funcionado bem Se eu não me planejo Se eu não me organizo né Se eu não faço as coisas bonitinho Então Agora eu vou Organizar o meu dia Entender o que eu vou fazer Mais tarde tem né Vou lá pra Luz Lá pra Luz Vou lá pra Estação Luz Pra as 10 da noite Pra entender o que a RBD quer fazer com a gente Vai anunciar Antes eu vou no Outback Fazer uma esquenta com as minhas amigas E eu tenho que gravar Esse Get Ready Queria gravar mais uma coisinha Tenho uma casa pra arrumar Então eu vou me organizar Ver tudo o que eu preciso fazer hoje Pra ter um plano de ação Plano de ação do dia Chique Eu organizei Paguei conta Almocei Agora sim Vamos botar Esse apartamento em ordem Arrumar essa bagunça Primeira vítima Estúdio Vai ajudar a Sasha? Não É uma pequena bagunça Vou botar minha playlist de RBD Bem alto Cantar E arrumar Estúdio organizado Robozinho em ação Bora pro quarto Jesus Tá um caos Quarto organizado Robo trabalhando Vamos para a sala Que também tem um caos Sim Não tem um cômodo nessa casa Que não esteja um caos De repente Tô aqui nessa mesa maravilhosa Mas eu gostei da pessoa maravilhosa Comendo uma batata maravilhosa Esse é o nosso esquenta Pro anuncio da RBD A gente tá aqui Se alimentando Entendeu? Pra ficar forte Que a gente vai precisar de força Hoje vai ser um dia muito legal Vai ser incrível Hoje eu acordei pela manhã E eu disse Hoje vai ser o dia mais feliz da minha vida É isso Até hoje Até hoje Porque amanhã vai ser o dia mais maravilhoso Eu gosto disso Eu já tenho que ficar de casa Vindo por meu lado na live Já começou na live Eu recuso 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 Eu cansei Eu recuso Mais um ano Eu recuso Mais um ano Eu recuso Ligo projetor O mundo inteiro Já tá vendo a gente não Ah, aqui no Brasil É o gentil A gente veio ver juntos Pelo celular É É Era isso Gente A gente entende É um flash mob Galera Bom dia, bom dia Após Caos Do anúncio de RBD Eu estou aqui agora o que? Correndo Caos também Porque eu tenho uma coisa Uma publicidade pra gravar E aí São Paulo tá o que? Nublado A publicidade é do que? Verão É ela que lute E aí eu consegui um lugar Que tem um cenário Que dá pra talvez Dar uma maquiada Nesse tempo Nublado E dá pra dar uma Mais vibe de verão Então eu estou correndo aqui E aí Eu também tenho que Postar um negócio aqui Pro Léo Que ele me pediu Então enquanto eu faço isso Eu conto pra vocês Como foi, né Essa Experiência de ontem Eu mostrei mais ou menos Até porque eu não queria Ficar muito com o celular Na mão Porque a gente tava No Ibirapuera Às Dez, né Onze da noite Queria dar uma poupada Mas Gente Que caos Tipo assim Era pra ter sido Projetado Do lado de fora Do auditório Do Ibirapuera Só que aí Por problemas técnicos Não deu E aí Quando a gente chegou A gente já chegou Muito perto da hora Então a gente não ficou Sabendo de nada E aí a gente não sabia Que tinha uma sessão Que era lá dentro E depois teve uma outra sessão Mas também ninguém Explicou direito Foi tipo Meio caos Mas Foi divertido estar com as pessoas Né Energia em si Tipo Tudo bem não ter assistido o vídeo Foi chato Tipo Porra A gente veio até aqui Pra isso Sim Mas aí depois também passou rápido Essa sensação de Poxa gente Que situação, né Mas Cara Fiquei um pouco chocada Com só apenas duas cidades no Brasil Eu achei que ia ter tipo No mínimo Umas quatro cidades Mas Vai entender, né O que se passa na cabeça deles Porque Pra mim não faz sentido Algum Mas É sobre isso Aí tá tudo bem Eu vou Fazer de tudo Pra conseguir comprar esse ingresso Vai ser uma loucura Porque o site Que eles vão vender É a Eventim E Eventim Não é boa Teve o show da Demi Na Eventim Teve mais algum outro show Acho que do Coldplay Que Eu ativamente tentei, né Comprar e tudo mais E foi tipo Um caos o site Tudo esgotava muito rápido Questão de segundos Coisas que tipo Não fazem nem sentido Mas Oremos Que dê tudo certo Já tô aqui Combinando com os meus amigos Aonde a gente vai assistir fora A gente vai viajar Pra assistir RBD em algum lugar A gente tá De todas as pessoas que eu falei A gente tá muito animado Pra ir pra Nova York Assistindo Madison Square Garden E eu também quero muito Assistir no México Então eu não sei É uma coisa Uma doidurinha Doideirinha Que a gente vai fazer Mas nada certo Ainda onde Exatamente Mas eu acho que vai acabar Rolando Nova York Sim Porque, né Eles vão fazer um show No dia do meu aniversário Em Atlanta Nos Estados Unidos também Mas É isso que temos Ontem foi gostoso O jantar com a Maju Foi legal Essa parte do evento Que a gente ficou lá fora E aí teve a live Do Lucas Guedes E aí eu apareci na live Do Que ele fez Dentro do Instagram Não Dentro do TikTok Do RBD Então foi muito legal Isso também Mas Foi isso Voltei pra casa Fiquei no Instagram TikTok Vendo as coisas De Big Brother E é isso, né O que aconteceu Mandei aqui As coisas que eu tenho que mandar Tô pegando o endereço Pra poder ir gravar Outra coisa E aí Enquanto eu tô aqui Esperando o endereço Do local que eu vou gravar Estou no site da Smiles Comprando Os meus créditos Uber Porque isso Gera milhas Então Fica a dica pra você Se você anda bastante de Uber Ou se você anda de vez em quando Você pode comprar créditos Que esses créditos Viram milhas Ou seja Viagem Desde que eu descobri isso Eu aderi Porque, né Eu já vou ter que pagar mesmo Que pelo menos eu ganho milha com isso E aí eu sempre compro De De tantos em tantos Tem tipo alguns valores Fixos Você pode comprar Ou você pode tipo escrever A quantia que você quer Eu sempre compro A cada 120 reais E dá tipo Como eu sou Clube Smiles Tipo assim Se você não for Clube Smiles Ele te dá tipo O dobro em milhas E se você for Clube Smiles Ele te dá tipo O triplo Alguma coisa assim E aí, gente De todas as formas que der Produzir milhas Aí ela sabe até O jeito que fala Eu vou produzir Né? Porque a gente Pode viajar Muito mais barato Que é isso que eu quero Né? Esse ano eu quero viajar muito Uma das viagens que eu ia fazer Já caiu por terra Eu não vou mais pra Madrid Achei que ia dar pra fazer um esquema lá Enfim Não vou Vou ficar com créditos Na Rurby Pra poder Escolher algum Outro destino Mas basicamente é isso Na minha viagem de Madrid Essa Essa viagem Nesses Desse jeito Caiu Pode ser que apareça Uma outra viagem Pra Pra Madrid Esse ano Não sei Mas Nessas condições A minha viagem caiu Mas tudo bem Eu não Acho que as coisas Acontecem do jeito que até acontecer Se eu fosse fazer essa viagem Não ia ser confortável Pra mim 100% Por várias questões Então Preferi Tipo Então tá Eu não vou na viagem Eu vou cancelar Porque eu descobri Que se eu Pra eu ir sozinha Que era o que eu queria ir sozinha É Eu teria que pagar 40% a mais De taxa Então Não ia valer a pena Basicamente é isso Temos duas viagens certas Esse ano Que é Daqui um mês Menos de um mês Eu tô em Las Vegas E agora eu tô vendo Quando que eu vou Pra Nova York E pra Los Angeles Quer dizer Los Angeles Tem uma data específica Que eu quero ir Que eu tô vendo isso Se vai rolar e tudo mais E Nova York Agora com esse negócio de RBD Talvez eu mude a data Mas a gente vai ver Né gente Gabs viajante Minha mudança de casa É exatamente pra isso Pra eu poder guardar meu dinheiro Né Acho que eu já falei sobre isso aqui Eu tô muito confusa nos vlogs Pode ser que eu tenha falado Pode ser que eu não tenha falado Mas Termos Gabs viajante Vai ser um vlog de viagens É elas Então vou terminar de comprar aqui Minhas minhas Que finalmente abriu O meu computador Às vezes ele fica meio Demorado Mas é isso Agora sim Bora Sério Olha Esse lugar Que delícia Já botei minha câmera aqui Minhas coisas estão aqui Agora eu vou organizar Os takes que elas vão gravar Qual vai ser primeiro Qual vai ser depois Que tem que ir logo Antes que comece a chover Porque tá começando a pingar Tipo garoinha Já estou em casa E assim Final da gravação Foi corridinho Porque começou A dar uma É Uma garoinha Só que no meio Abriu um sol Então foi ótimo Ajudou muito Aí eu vim pra casa correndo Aí eu editei correndo Pra poder já mandar E aí tinha uma outra coisa Que eu precisava gravar Só que eu tava esperando chegar O kit E não chegava de jeito nenhum E aí eu descobri Que chegou lá na casa Da minha mãe E não chegou aqui em casa Então ainda tive que ver tudo isso Aí eu parei Almocei tipo 3, 4 da tarde Nem sei que horas almocei Na verdade Quase 4 Na verdade Aí chegou o kit Terminei de correr Agora eu vou pegar o roteiro Pra poder gravar Ai muito bom Um dia corrido de trabalho Sim, gosto Comecei o dia Mas com a ideia O dia é um pouco baixo Porque Eu sou uma pessoa Que eu preciso da minha rotina E quando eu não Sigo a minha rotina Não acordo Na hora 7 Faço os passos certinhos Que eu tenho que fazer Minha energia fica tipo Meio Bagunçada E hoje não deu pra treinar Não deu pra fazer nada Por conta desse vídeo Que eu precisei gravar Mas dá tudo certo A energia já tá recarregada Com Toda essa movimentação Então Vou ver esse roteiro Gente, eu amo Quando o briefing Vem todo personalizadinho Olha que fofo Sério Agora eu tenho que ler Estudar bonitinho Sério, esse briefing Tá muito bonito E aí pra poder criar O conteúdo Perfeitinho pra vocês E pra marca Já gravei Tô passando os arquivos Pro computador Porque eu edito mais rápido No computador E eu experimentei Meninas, tá focando Aqui ó Esse iogurte Que ele é de ameixa Aveia e amaranto Ele tem probióticos Fontes de fibra Triplo zero Que é Zero adição de açúcar Zero gorduras totais E zero lactose Achei chique Nossa, eu nem Ajeitei antes de beber Quando eu bebi É sobre isso Nossa, eu achei bem gostosinho Isso aqui Enfim Uma dica pra vocês Ameixa, aveia e amaranto Agora essa parte da noite Vai ser bem do dia Da noite Tá virando noite, né Vai ser basicamente a edição Tem que editar vlog Que eu ainda tô com a preguiça Maior preguiça do mundo De editar vlogs Mas precisa editar E eu preciso mandar Isso pra aprovação Tipo, pra ontem Porque eles tem que aprovar isso logo Porque eu tenho que postar amanhã Eu tô conversando Com os tchutchuco Oxi Mas basicamente é isso Vamos editar Daqui a pouco tem que dar Uma atençãozinha pro site Também dar uma brincadinha com ele Porque ele Tadinho, até agora Eu não fiz nada direito com ele hoje Tem dia que é corrido Eu preciso Eu preciso te bancar Você não paga suas costas Não adianta Enfim Eu não sei o que eu vou chamar Iogurte Sasha Calma É só porque eu tô tomando iogurte Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você Sem latir Chega Espera Calma Calma, só um pouquinho Tô terminando já Mentira, eu não tô Tô terminando essa parte E aí depois eu brinco com você E depois eu volto a editar Eu sei que você quer iogurte Mas você não pode ficar tomando iogurte assim Esse iogurte você não pode Você só pode iogurte natural Que não tem nada Eu sei Uai Não interessa Fá Quem não? Quem não terminou o vlog, né? Eu! Mas eu digo que Gabi do futuro Conseguiu comprar o ingresso da RBD Vocês vão ver toda a tour no próximo vlog Mas Eu tô aqui editando esse vlog agora E eu falei Gente, que coisa, né? Não Finalizei Normal, acontece Mas É isso Eu espero muito que você tenha gostado desse vlog Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal Deixe seu comentário Conversa aqui comigo Porque esse vlog Esse canal Todos esses vídeos estão aqui pra você A gente conversar Já falei pra vocês Vocês são tipo Meu FaceTime com os meus amigos Então Conversa comigo Tudo conversar sozinha Mas é isso Vejo vocês no próximo vlog Tchau 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 Tchau